E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de GTA, MTA, Walking Dead, é tipo o Samp, só que não é Samp porque é MTA. Pessoal, estamos de volta aqui, pra quem não viu no último vídeo a gente conseguiu achar um monte de coisa, eu ainda não sei jogar essa bodega, né, mas a gente vai conseguir dar uma explorada aí pela cidade e ver se a gente acha alguma coisa, mais comida, sei lá, né. Por enquanto não é o problema, a gente acabou de criar o personagem, então não estamos com fome, não estamos com sede, temos uma arma, as coisas estão um pouquinho tranquilas aí, digamos que a gente deu sorte nesse começo de jogo. E, opa, aqui tem coisa, ó, caralho, é uma armadilha, velho, que da hora. Deixa eu ver o que é aqui, ó, trap de urso e uma garrafa de gasolina vazia que eu não vou pegar. Caralho, tem um lugar que você vai começar uma ventania, mano, que porre. Olha, que porre, a gente fica surdo, tá ligado? Mas beleza, pessoal. Bom, eu já dei uma explorada por essa cidade, inclusive, se não me engano, eu entrei por esse lado. Ai, tem zumbi ali, velho. Sai daqui. Puta, que inferno de barulho chato, a porra. Eu já explorei a cidade e eu ainda não aprendi a abrir o mapa. Deixa eu tentar, barra mapa. Não. Eu não sei, eu não sei mesmo abrir o mapa. Enfim, pessoal, eu tô gravando esse episódio seguido do último, então eu não tive tempo de ler ainda os primeiros comentários do primeiro vídeo, mas eu, assim que eu for e que eu ler tudo, eu acho que a coisa vai melhorar, porque com certeza vocês manjam mais dessa bodega do que eu, né, velho. E eu tô aqui terminando, continuando a exploração dessa cidade. É, apesar que eu acho que aqui já não tem mais nada, eu já peguei a comida que tinha, eu já peguei as coisas que tinha, né. Acho que já tá na hora de eu sair fora daqui, velho. O que é isso aqui, ó? Aqui tem um negócio no chão. Tem um disquete no chão. Ah, é o mapa. Ah, mas eu tenho esse mapa, mas eu não sei olhar essa porra. Peguei dois mapas, foda-se. Mas eu não sei olhar, velho. É bom porque aí se eu precisar dar pra alguém algum mapa, eu dou. Não sei olhar esse mapa. Ah, me viu? Acho que eu vou tentar fugir, mano. Quero comprar treta com esse cara, não. Ih, cara, tem mais zumbi ali, ó. Deixa eu tentar fugir dessa budega aqui antes que eu me ferre. Ih, ferrou, velho. Caralho, tem dois zumbizinhos atrás de mim. Agora eu vou ter que matar. Correr pro meio do mato aqui pra fazer barulho. Olha, ele tem uma loja de pesca, velho. Loja de pesca. Deve ter alguma coisa boa, né. Ah, deixa eles pra trás. Beleza. Deixa que eles vêm. Acho que eles não vêm, não, né. Acho que eles ficaram pra trás mesmo. Beleza então, pessoal. O servidor é cheio de barulhos tensos, né, mano? Meu Deus. Deixa eu continuar por aqui. Atenção, evento valendo dois Ls com pergunta. O que será isso? Será que ele vai fazer uma pergunta e se a gente responder a gente ganha um helicóptero? Ia ser legal. Tem um helicóptero aqui nesse modo, né. Meu Deus do céu. Caralho, mano. Que barulheira. Olha, agora que eu vi. O Clunking Bell realmente deve ter alguma coisa porque tá marcado no mapa. Ah, agora que eu vi. Gente, o mapa tá ali no canto esquerdo. Não é pra abrir o mapa do global. É pra ver o mapinha ali do jogo, velho. Ah... Gente, como eu sou burro, né. Dois Ls igual duas perguntas. Então faz a pergunta, diabo. Vamos ver aqui. Aqui tem equipamento pra eu lutear, né. Tem. Deixa eu ver. Ah... Saco de hambúrgueres e pé de cabra. Porra, pé de cabra é legal. Pé de cabra é arma, né. Vamos ver a pergunta, né. Se ele fizer a pergunta, eu já respondo já. Deixa eu ver. Eu consigo subir aqui? Ah, consigo. Beleza, ó. Vamos lá. Ai, ai. Beleza. Ó, tem um clucking bell ali. Ah, garoto. Agora que eu vi o radar, gente. O radar tava na minha frente. Eu sou muito cabaço, velho. Nossa senhora. Beleza. Vamos então continuar passando por aqui. Cara, eu tô com medo de cair daqui depois, né. Eu vou acabar tomando dano se eu pular daqui. Olha que bosta. Não devia ter subido aqui, né. Ó o zumbi spawnando ali, mano do céu. Caraca, malandro. Agora que eu tenho um negócio ali do mapa, agora eu sei pra onde ir, né. Eita porra, spawnou um zumbi aqui no telhado, velho. Ferrou. Caralho, peraí. Peraí, peraí. Eu vou ter que matar esse zumbi aqui, ó. Beleza, matei. Foda-se. Vamos dar o loot nesse cara aqui. Nada. Ó, os caras ganhando arma e tal. E eu aqui só me fodendo. Vai, sobe. Olha, ele fica penduradinho, né. Se a gente não aperta pra subir. Cadê a pergunta, gente? Todo mundo esperando a pergunta da DM aí pra ganhar helicóptero. Também quero helicóptero, velho. Só pela zoeira, sem limites. Eita porra. Tá, eu tô no meio do mato aqui. Eu queria ir pra cidade, né. Eu queria ir pra o bagulho ficar louco lá. Ah, eu tô com o negócio. Agora eu não preciso mais... Ó, eu tô com o pé de cabra, velho. Vamos aqui pra o pé de cabra. Pé de cabra, um apá. Mas beleza. Assim, eu acho que eu já consigo matar zumbi sem problemas, né. Ah, beleza. Eu lembro no jogo que tinha esse bugzinho de bater assim. Ó, é bem melhor. Ah, fodeu. O cara fez uma pergunta mó fácil, mano. Ah, já era. Me fudi. Ah, caralho. Eu não sabia que era assim que funcionava esse negócio de a gente fazer pergunta. Que bosta. Caralho. Eu tô... Eu vou me ferrar. Ah, eu vou me ferrar. Eu vou me ferrar. Eu vou me ferrar. Puta merda. Eu me ferrei. Eu não devia ter pego essa bosta, não. Ah, caralho, velho. Eu me ferrei. Ah, eu tomei muito dano. Ah, caralho. Me fudi, velho. Eu tô sangrando, eu acho. Eu não sei se eu tô sangrando ou se eu tô com febre. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô envenenado, se pá. Ó, os zumbis ficaram pra trás. Eu tenho equipamentos aqui. Ah, caralho. Tudo errado, hein, mano. Uso curativo. Uso antibiótico, então. Uso analgésico. Usar. Beleza, curei. Ah, agora eu vou travar usando analgésico. Que nem da outra vez, velho. Puta merda. Eu não sei parar de fazer o bagulho. Ah, e se eu fizer uma animação aqui? Ah, beleza. Foi. Ah, aprendi a destravar. Ah, porra. Eu vou ter que preparar aqui agora pra próxima pergunta, mano. Ah, caralho. Esse bagulho da pá foi mó cagada do caralho, viu? Deixa eu equipar minha arma. Meu Deus do céu, viu, velho. Tá, vai. Vamos continuar agora. Agora, pelo menos, eu tenho um objetivo que você vê o mapa. Eu tenho que ficar já, tipo, no pronto no chat global aqui. Porque eu quero ganhar o item do cara, velho. Vai dar um helicóptero. Puta, bem na hora que o cara fez a pergunta, eu tava sendo perseguido por zumbi. É brincadeira, né, velho? Muito azar, mano. Puta merda. Tô de olho ali, pessoal. Porque eu quero tentar ganhar o item do cara, né? O item raro no bagulho louco. Tem uma cabaninha ali. Deixa eu tentar me aproximar dela. Tem um corvo gruindo na minha cabeça. Ai, filha da puta. Pode. Vai lá. Que corno. Chegamos aqui numa cabana de caça. Aparentemente segura. Tem item aqui, ó. Eu tô com medo de pegar o cara e fazer a pergunta. A garrafa de gasolina vazia eu não quero, porra. Demorou. Vamos continuar seguindo por aqui, então. Tem que ficar de olho pro cara fazer a pergunta. Eu quero ganhar esse item, mano. Ó, outro zumbi apareceu pra mim. Eu vou me fuder. Ah, tem outro zumbi ali. Invisível. Caraca. Vai, filho. Faz a pergunta. É bom que enquanto eu vou me transportando pelo mundo, né? O cara faz a pergunta. Ele faz perguntas de Walking Dead. Que maneiro, velho. Legal a DM assim, né? Deixa o server divertido, mano. Vamos ver. Eu só espero ele fazer a pergunta, esse desgramento. Mas não faz, velho. Eu quero ver. Porra, imagina ganhar um helicóptero aqui. É ser louco. No segundo episódio, já tem um helicóptero no jogo. Vai, filha da puta. Faz a pergunta. Tô com raiva, velho. Tá, por ali tem uma fazendona. Eu vou por lá, né? Não, acho que eu vou ter que ir por ali mesmo. Porque aqui não tem caminho. Ali talvez tenha. Ah, ali tem. Beleza. Correndo no meio do mato sozinho, eu tô com fome, velho. Eu preciso comer. Vamos, vamos colocar ele pra comer, então. Vai. Ah! Quanto que é? 60 menos 60. Ah, já me fodi, já. Ah, que bosta. Foda-se. Não quero. Esmola também. Vamos comer essa bosta aqui. A galera tá puta. Só faz pergunta retardada. Os caras que não ganham são foda, né, velho? Beleza. Vamos, então, continuar. E vamos seguir pra lá. Eu acho que talvez aqui naquela fazenda seja um dos marcadores, né, do mapa ali. Eu não sei o que que é essas marcas no mapa, essas bandeirinhas. Mas eu vou tentar chegar numa delas e ver o que acontece, né? Eu tenho nada a perder, digamos assim. Então simbora. Tamo tranquilo aqui. Pelo meio do mato não tem zumbi, né, pessoal? É um alívio. Olha ali a marcação de pessoas no mapa. Ou de veículos. Não sei, mas tem marcação ali, ó. O que será aquilo ali? Como é que eu vou chegar lá? Por aqui não dá. Se eu cair na água, eu não vou conseguir. Então eu vou ter que dar a volta. Achar um caminho pra chegar naquela ponte ali. Ah, beleza. É por aqui mesmo, eu acho. Ah, ali tem praia. Beleza. Por aqui, então. Eu vou ter que chegar naquela ponte, atravessar aquela ponte. E ir naquele negócio dos carros ali pra ver o que que tem lá, velho. Tudo muito tenso aqui. Ó, os caras ganharam caixa de ferramentas, os caralho. Não tô ganhando nada, né, velho? Sou muito noob. Olha se ferrar. Tá tudo bem. Vamos continuar essa bagaça aqui. Caramba, na hora que o cara faz a pergunta, eu sempre tô fazendo alguma coisa, mano. Se o cara falar que vai fazer perguntas, tem que largar tudo e ficar ligeiro no chat global ali já. Que merda. Tá, ponte Flint. Ali embaixo tem a carvoaria, né? Mas eu acho que não tem nada pra lá, não. Acho que é mais importante eu ir pra aqueles carros ali, porque os carros estavam marcados no mapa, né, velho? Não é à toa que os caras iam marcar o carro no mapa. Deve ter alguma coisa importante ali. Caralho, não tô cansando não. Eita porra, mano. Os zumbis spawnando no céu, moleque. Que medo. Caralho, né, velho? Imagina o jeito que o GTA V estiver assim, mano. A gente conseguiu um servidor de zumbis no GTA V. Boa, vai ser muito louco isso, sério. Caralho, porque o Samp já é da hora, né? O GTA San Andreas já é da hora e ele é mó simples. O jogo tem 10 anos. A gente tem uns bagulhos recentes. Nossa senhora, eu quero nem imaginar, moleque. Meu Deus, o bagulho vai ser louco. Bom, tamo tranquilão. Tô com um pouquinho de sede, pelo jeito. Rapaz, é um monte de carro, velho. Olha que engraçado isso aqui. Caraca. Caraca. O que será que tem aqui? Não tem nada. Eu posso entrar nesse carro? Posso, ó. Será que ele liga? Como é que liga? Olha, pelo jeito ele tem o... Como é que liga o carro? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Deixa eu ver se é... Barra ligar? Não, não liga, não. Engraçado, né, velho? Tem o carro aqui, mas não dá pra ligar o carro. Tem um monte de carro, né? Olha, velho, eu consegui cerca de arame, exército brasileiro, uniforme civil. Deixa eu ver o que é esse exército brasileiro aqui. Pera aí. Exército brasileiro. Usar skin. Caralho, mané! Troquei de skin, velho. Que foda. Tá, o que mais a gente tem aqui? Eu tenho equipamentos, garrafa de canção, camuflagem. Tenho roupa de camuflagem, M4-1, DMR semi-automática. Caralho, velho, achei um loot muito foda. Tá, tem outro carro aqui, eu quero lootear esse outro carro. Cerca de arame, L-Spec, beleza. Vamos pra esse outro carro aqui. Faca de caça, porra, que da hora. E G-17. Eu não achei munição, né? Eu tô lotando minha mochila, não tem espaço pra mais nada na mochila. Mas olha que louco, mano, eu consegui uma roupa do exército, velho. Que da hora. Deixa eu ver aqui agora. Tem uniforme civil. Vamos só ver que uniforme civil que é esse. O exército é da hora, hein, mano. Ah, civil eu não gostei, quero exército. Apesar que puta é da hora também, né, velho. É sobreviventão assim, mas não, eu quero exército. O exército é pica pra caralho, velho. Como é que dropa item? Será que eu consigo, tipo, dropar o uniforme civil assim, ó? Ah, consigo. Ah, tem a camuflagem também, né? Caralho, velho, camuflagem é maneira também. Mas não, eu quero exército. Esse exército é mais legal, né, velho. Que louco. Survivor Clots, não. Hambúrgueres, motor. Cara, eu queria muito conseguir andar nesse carro aqui. Deve ter algum esqueminha que eu não sei, né? Tipo, olha, eu abro o carro. Nossa, o carro tá muito louco, velho. Até o skin do carro é modificado, olha que da hora. Ah, esse andou. Ah, mas andou por muito tempo, mano. Por muito pouco tempo. Vai, velho. Será que não tem nenhum jeito mesmo desse bagulho andar? P. Não, não é P que eu quero. Ó, não, não é. Ah, velho, acho que não tem jeito de andar, não. Caralho. Ó, porque na hora que eu entro, vocês viram que ele chega a funcionar e tal? Tipo, ó, eu entro, ele chega a andar, ó. Entra, vai. Ó. Aí até chega a dar uma rezinha, mas não anda mais que isso, não. Engine Tire. Ah, tá. Peraí, eu não sei. Ó, ele precisa... Peraí. Peraí, agora que eu vi ali que tem o nome em vermelho. A gente tá explorando, pessoal. É assim, a gente tem que aprender junto essa bodega aqui. Ó, o motor tá verdinho, o pneu tá... Em teoria, era pra funcionar isso aqui. Caralho, eu tô com febre? Caralho, eu tô com febre, malandro. Será que eu tô infectado? É... Deixa eu mudar, então, aqui. Eu tenho um negócio, né? Eu tenho um antibiótico. Ah, mas não dá pra usar um antibiótico, não. Curativo também, não. Trap. Ih, caralho, mano. Eu tô com febre. Temperatura, ó. Tá muito alto, 41 graus. Eu acho que eu tô morrendo, mano. Será que é o skin? Não, não pode ser o skin, né? Bom, vambora, então. Deixa eu largar isso. Eu acho que eu tô com febre. Eu acho que eu tô virando zumbi, mano. Acho que ferrou, hein? Acho que ferrou. Deixa eu correr pelo meio do mato aqui. É possível que eu esteja com o pé na... Olha, tem mais... Não, tem mais loot por ali, ó. No alto da estradinha ali tem mais carro. Vamos lá, porque agora eu acho que vai ser importante eu achar medicamento, né, mano? Caralho, 41 graus já é grau pra caralho. Que merda. Tô com muita febre. Eu tô nessa roupa quente. Será que é por causa que a roupa é muito quente? Não, né, velho? Não ia ter nada a ver com o skin, essa porra. Não é possível. Tipo, ah, eu e o skin usam uma roupa muito quente. Porque, olha, ficou vermelhinho ali o negócio da temperatura, mano. Antibiótico, em teoria, deveria conter a temperatura, né? Caminhonetes. Vamos ver o que a gente acha aqui. Nessa aqui, nada. E nessa aqui... Nada também. Vamos ver se entrando nela eu consigo dirigir. É uma bobcat. Caralho, tá maneiro a bobcat, hein? Também não vai. Caraca, velho. Vamos pra essa próxima aqui. E tem um negócio lá embaixo. Deve ser alguma caminhonete também. Que caiu, né? Mas nenhuma delas tinha nada. Ah, não. Tem uma aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa nessa caminhonete. Nada. Caralho, velho. Que nervoso. São duas horas da tarde. Deixa eu mandar pros caras. Tem como ligar carro? Vamos ver. Vamos ver se os caras vão ficar bravos comigo que eu fiz a pergunta. Ou se eles vão responder na boa. É, ninguém fala nada, mano. Então vamos continuar. Tamo nem aí pra carro. Puta que pariu. Eu gosto da receptividade dos gamers do Brasil, viu, velho? Caralho. Beleza. Ali não tem nada, né? Vamos continuar, então, seguindo pelo caminho. Ali tem umas placas. Deixa eu ver. É a estrada privada. Eita porra. Bom, eu não vou seguir por ela, né, velho? Aparentemente não tem nada ali no meio do mato. Deixa eu ver a minha febre. Minha febre estabilizou em 41 graus, mano. Caralho. Eu não sei se esse bagulho vai me matar ou não, mano. O primeiro passo da infecção zumbi é você ficar com febre até morrer, né? E aí depois que você morre de febre, aí você vira um zumbi, né? Essa é a zumbificação de acordo com o Walking Dead. Bom. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Por enquanto não achei nada, né? Mas ali tem coisa, ó. Aqui tem coisa. Aqui tem marcação. Essas bandeiras vermelhas que eu não faço ideia do que que é. Caraca, velho. O bagulho é muito tenso, né, mano? Vamos descendo por... Ai, ai, ai! Morri. Quebrei a perna. Eu não consigo mais... Ai, ferrou. Nossa, que sorte da porra, mano, que eu derrubei esse cara. Caralho, eu ferrei tudo, mano. Eu tô sangrando, velho. Tô sangrando, né? Deixa eu ver. Puta merda. Ferrou tudo, mano. Eu não devia ter descido por ali. Ali tem um negocinho. Talvez ali eu tenha como me curar. Será que esse negócio melhora com o tempo? Deixa eu ver. Curativo não dá pra usar. Trap de urso dá. Finalizador dá. Antibiótico também não dá. Motor também não dá. Saco de hambúrgueres também não dá. Mano, eu acho que eu tenho que esperar, né, velho? Em outros jogos, quando a gente quebra assim a perna, a gente tem só que esperar. Ai, que merda, viu, mano? Ih, outro zumbi ali, ó. Ferrou. Caralho, zumbi é escroto, mano. Nossa, você tá pelado, velho. Que nojo. Vem, zumbizão. Vem, vem, vem. Pode vir. Vem. Quero ver se consigo dar porrada nele. Vai. Ai, ai, porra. Porra, matei. Caralho, fodeu. Tá acabando o tiro, velho. Nossa, eu tô vivendo momentos de muita tensão aqui, rapaz. Tenho 10 tiros com essa arma. Pior que o tiro vai atrair mais zumbis, velho. Bom, pessoal. Eu vou deitar aqui no meio do mato. Ele não deita. Eu vou só agachar, então. E dizer que é aqui que vamos terminar mais esse vídeo com perna quebrada, febre, sede. O bagulho tá ficando tenso. Eu não sei quanto tempo mais eu vou aguentar. Já são 38 minutos sobrevivendo. E é isso aí, mano. Vamos tentar chegar o máximo de tempo possível. Vamos ver o que vai acontecer. O Exército Brasileiro tem uma bandeira da Argentina no braço. Agora que eu vi, tá meio errado isso aí. Bom, pessoal. É assim que vou terminar mais esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de avaliar. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu.